Olá, queridos amigos e amigas, está começando mais um Poesia e Recitação. Aqui é Adalberto Nascimento, desde agora sejam todos bem-vindos. O poema Meu Humilde Amigo é uma comovente homenagem à simplicidade e à pureza da amizade entre o homem e o seu cachorro. James, conhecido por seu apego à vida rural e sua visão descomplicada do mundo, utiliza essa relação para nos lembrar das qualidades mais autênticas do amor. Lealdade, humildade e afeto incondicional. Em um tempo onde as relações humanas podem ser marcadas por interesses e complexidades, o poeta encontra na figura de seu cão uma lição de vida, a capacidade de ser feliz com o pouco, de viver o presente e de amar sem esperar nada em troca. Essa conexão entre o homem e o animal reflete o desejo de James por um retorno à essência, à vida simples e verdadeira, onde a sinceridade do coração prevalece sobre os artifícios sociais. Francis James foi um poeta francês muito respeitado no final do século XIX e no início do século XX. James era conhecido por sua poesia simples e sincera, muitas vezes com temas da natureza, da vida rural e da espiritualidade. Ele se distanciava dos estilos modernistas e urbanos de sua época, preferindo uma abordagem mais direta e emocional. James escreveu de forma direta, sem se prender à complexidade estilísticas ou às tendências literárias de vanguarda, como o simbolismo ou o surrealismo, que dominavam a poesia francesa na virada do século. Sua poesia é conhecida pela singeleza e pela pureza, muitas vezes evocando cenas do campo, de aldeias, de animais e de relações humanas simples. Ele exaltava o cotidiano e os sentimentos universais, como o amor, a amizade e a fé. A simplicidade de sua escrita era também uma reflexão de sua filosofia de vida. Valorizava o que é puro, sincero e essencial. Seu estilo foi descrito como humilde e pastoral. E ele se recusava a cair nas armadilhas do intelectualismo excessivo que muitos poetas da sua época buscavam. François James é lembrado como uma voz distinta e autêntica na literatura francesa. E sua obra continua a ser apreciada pela sinceridade emocional e pela beleza simples com que ele retratou a vida, a natureza e a fé. Hoje leremos Meu Humilde Amigo Em tradução de Manuel Bandeira Meu cão fiel Humilde Amigo Sucumbiste sob a mesa Fugindo à morte como a vespa Tu fugias em vida Ali tua cabeça Voltaste para mim No passo breve e triste Companheiro banal do homem Tu que em teus dias No que falta o teu dono Achas o que te baste Ó ser bendito que a jornada acompanhaste Do arcanjo Rafael E do jovem Tobias Tal como um santo ama o seu Deus Num grande exemplo Amaste-me também Ó servo verdadeiro O mistério de tua obscura inteligência Vive num paraíso inocente e fagueiro Ah, se de vós, meu Deus A graça eu alcançasse De face a face vos olhar na eternidade Fazer com que um pobre cão Contemple face a face Quem para ele foi um Deus Na humanidade Amaste-me também Amaste-me também